E vamos dar uma olhadinha, porque as pessoas não estão parando de fazer vídeos pra ir pra casa da barra e fico muito feliz com isso, um mais criativo que o outro. E lembrando que falta um pouco menos de um mês pra maior casa da barra de todos os tempos, acabando o carnaval, passou uns 10, 12 dias, o Brasil volta a assistir a maior loucura dessa internet, certo? Isso é o que que você tá comendo? Kibe cru. É o que? Kibe cru. Kibe cru? É. Cru de cru? Cru, cru. De não cozinhado? Cru, cru, é. E tem isso? Tem isso. Jairim. É sério, é bom, prova. Deus me livre, nunca vi. É. Kibe cru? Kibe cru. E é de que esse Kibe cru? Enfim, é caro. Vem, vem, irmã, o menino inventando moda. Irma, vem, vem, comendo Kibe cru. O menino tá comendo Kibe cru. Comendo o quê? Depois a do S não sabe o que foi, comendo Kibe cru. Kibe. Kibe cru. Jairinho. Ai, eu vou... Ai. Não, não, para. Para, por favor. Não vai comer. Guga. Vou pegar jantodinho. Rapaz, eu vou dizer que invenção de moda. E esse aqui? Que jaré é isso? Charutinho de Deus. Vem, vem, irmã, o menino com baseado. Vem, vem, irmã. O menino cheio de coisa, irmã. Jairinho. Jairinho. Jairinho, que decepção, Jairinho. Irmã. Pelo amor de Deus, Jairinho. Prova, vai, prova. Eu vou dar uma sambalhada, Jairinho. Prova, prova, aqui. Ó. Mastigue de novo, Jairinho. Mastigue. Jairinho, não sou Jairinho. O menino todo rosado, irmã. Esse menino de hoje em dia é uma geração muito esquisita. É um menino de hoje em dia. Precisa adolescente. E o que é isso? Isso aqui é... Roms. O que é isso? É comida árabe. É menino criado com vó mesmo, né? Não, não bota essa minha boca, não. Vem, 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 vai. Não, não, não. 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 Sai do personagem, sai. Oi, irmã. Irmã. Eu sou o personagem. Jairinho, me, querendo me intoxicar. Logo você que gosta das coisas diferentes. Não, eu sou sofisticado, mas não esse ponto. Comer quibe cru não existe. Eu não gosto do quibe frito. Imaginei cru. Prova você. Não, não vai não. Não consigo não. Isso aqui eu acho que talvez ainda vá. Vá, vá. Isso é um charutinho. Dentro tem carne. Um charutinho? Charutinho, meu nome. De uva. Folha de... É. Ó. Hum. 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 Tá vendo? Tem que provar as coisas. Hum. Comer do que? Árabe? É. Prova um pouquinho desse aqui. Assim a vússia também tem. A vússia. A vússia. Hum. Já tá vendo? E o quibe vai ser o último, vá. Vou provar o quibe. Vá. Surpreendiu. O quibe é assim mesmo, né? É. Sem misturar com nada? Sem misturar com nada, vá. Hum. Gostou, não foi? Ó, carinho. Não é diferente? Não é bom? Quer que você... Vai em terraza! Não, mas agora, de verdade, falando sem reserva. Agora é o Scarlos falando. Tá. Por isso que eu me permito mesmo conhecer as coisas novas. Sabia? Porque é tanta coisa no mundo que a gente nunca viu. E a gente tem preconceito. E quando vai olhar, é uma delícia. Isso aqui é uma delícia. Muito bom. Você nunca tinha comido. Nunca tinha comido. Muito bom mesmo. Leve. É leve. Tempelho é bom. É aquele pão sírio, né? Isso. O pão é uma delícia deles. Coloca e mistura aqui com esse rumo. Aqui. Muito bom. Isso aqui é uma folha da uva, é? É. É dentro como se fosse uma carne. Como arroz. É. É uma comida diferente. Ele bota na boca. Ele chama... Com H, né? Homos, homos. Homos. Não é rum, não, né? É. Homos. Mas o queimicru, realmente... Eu não gosto do creme frito. Eu gostei mais do que o queimicru. E é leve. E super saudável também. Abra a boca um pouquinho. Abra a boca pra provar. Abra! Besteira! Parece o que, vulgar? Parece o poder, então. Não, porra. Certo. Jairinho, que nem todo mundo da casa come o negócio. Parece o quê? Parece um tolente. Eu vou comer. Guga, prove. Não, sério. Vai a pena, vá. Vá, vá. Você não confia em mim? As comidas de jarinho. Coma, vá. Você confia em mim. Você confia. Eu não ia fazer isso com você. Você confia em mim. Vá. Você me ajudou na obra toda. Você é o meu irmão. Vá. Vá. Coma as comidas de jarinho, Guga. Vá. Deixa eu mexerar. Confia em mim. Vá. Vá. Coloque na boca. Vá. Vá, rapaz. Confia em mim. Só mastiga e vá por mim. Só coloque. Vai. Carlinhos comeu. Isso é, cara. Eu confio. É, isso é, cara. Não, vá. Coma. Coma, Guga. 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 Você tem coragem. Guga, você tem coragem. Eu vou falar o seu codinome, então, aqui. Enfim na boca e pronto. E aí? Vá, rapaz. Isso é folha de uva e tem carne dentro. Só isso. Carne normal. Carne normal. Isso é folha de uva e dentro tem carne. Carne. É gostoso. Vá. Coma. Por favor, bagulho isso. Bagulho. Come em conta. Vai, bota a boca. Vai, bota a boca lá. Vai, vai. Vai. Calma, mastiga. E aí? Não é um churrasco, entendeu? Ó. Não. Não. Não é uma picanha. Isso é carne com arroz enrolado. Aí, pronto. Tem. Mas é bom. Bom. Não, é. Assim. É. Vá. Depois eu falo de que carne é essa. É não, é não, é não. É carne. É carne normal. É normal. Jairinho, deixa o pessoal. Jairinho.